A sexta-feira em São Paulo será de muitas nuvens durante todo o dia. Não deve chover. Umidade relativa do ar entre 100% e 30%. Temperatura mínima de 13 e máxima de 23 graus. Índice ultravioleta muito alto. No Rio de Janeiro, o dia começa com muitas nuvens e chuvas isoladas. Tarde e noite com muitas nuvens que podem gerar pancadas de chuvas isoladas. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Salvador, amanhã será de muitas nuvens com chuva e segue assim até a noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Brasília, a sexta-feira será de céu aberto. Não deve chover. Mínima de 18 e máxima de 30 graus.